A Patrulha Rural divulgou seu trabalho na região do 29º Batalhão. Os detalhes numa matéria com o Fernando M. O lançamento da Patrulha Comunitária Rural foi recebido com alegria pelos fazendeiros da região. Trabalhando com tecnologia de ponta, as viaturas e seus componentes terão mais eficiência na prestação do serviço comunitário, tanto proativo quanto reativo, feito pela polícia militar. Essa Patrulha Rural aqui, eles estão determinados mesmo em acabar com a bandidagem na região nossa, né? Eles estão, porque esses roubos que teve aí, depois que a Patrulha começou a andar e esses povos sumiram da região nossa. Então, estão sempre com o pé atrás pra vir pra região, né? E sabendo que a Patrulha Rural hoje trabalha com tecnologia de primeiro mundo, tudo tecnologia de ponta, né? Tudo rastreado, tudo bem, assim, o equipamento é de primeiro mundo mesmo. Tem aí o convênio entre o Estado e o segmento rural. Hoje, pra quem todos sabe, aqui é o nosso município e a área do 29º Batalhão, ela se... a maior renda hoje é das propriedades rurais. E com o combate na criminalidade nas cidades, a tendência dos marginais é procurar outros modos de se proliferar. E um deles é o ataque aos fazendeiros, hoje é aplicado grande capital nas propriedades rurais e grande tecnologia também. E a Polícia Militar vem tentando combater esse índice de criminalidade que hoje está sendo o foco do nosso patrulhamento, que é o patrulhamento comunitário rural. É uma tecnologia de ponta, hoje a gente já tem um veículo destinado único e exclusivamente para esse policiamento. É uma viatura que é monitorada via satélite 24 horas, então não tem como o policial militar sair para o trabalho e depois a gente tem como comprovar por A mais B que a viatura esteve no local, é dividido em quadrantes, hoje são 420 propriedades rurais na área do 29º Batalhão, que compreende sete municípios. Esse policiamento é feito com dois policiais militares, até três, dependendo da necessidade, da viabilidade, e um veículo específico aqui que é para veículos que transporta nessas estradas rurais de fácil acesso. Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui participando nesse momento. A Federação da Agricultura tem todo o interesse em apoiar essa iniciativa da patrulha rural, que dá uma segurança maior, uma tranquilidade para o produtor e para o trabalhador rural, que é nosso esteio aí, que alavanca o PIB do estado de Goiás. Obrigado. 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 O que é isso?